Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para notícia triste. Vamos para a primeira notícia. Faustão fala sobre deixar a televisão e seguir carreira como político brasileiro. Após o jornalista da Atena falar que pode tentar ser político, é a vez do Faustão. O apresentador falou em entrevistas sobre o que acha de mudar de profissão. Ouça o que ele falou para o famoso portal Notícias da TV. Ele descartou a possibilidade de concorrer a um cargo público. Jamais, até porque para fazer um discurso com esse meu tamanho, ia cair o palanque, diz Faustão. Faustão fala sobre o amigo Luciano Huck e da Atena ser candidato a algum cargo político. Olha a sua resposta. Acho o seguinte, todo mundo com vontade, habilidade e boas intenções. Tem que fazer mesmo. Eu não faço porque não é minha praia, diz Faustão. E você, o que acha dos três apresentadores na política brasileira? Qual daria mais certo? Faustão, Luciano Huck ou da Atena? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. Vamos para a segunda notícia. A próxima notícia não é nada boa. Infelizmente, nos deixa um grande nome da televisão brasileira. Aos 78 anos de idade, um grande ator que fez sucesso em novelas e teatro nos deixa. Faleceu o ator Luiz Parreiras em São Caetano aos 78 anos, vítima de AVC. Conhecido pelo famoso personagem Orestes, da famosa novela O Rei do Gado, da Rede Globo. Fez sucesso em 1960 e 1970. Atuou em grandes novelas da extinta TV Tupi, uma das principais emissoras do Brasil. Novelas como Os Irmãos Corsos e Os Apóstolos de Judas. E você, conhecia o trabalho do ator Luiz Parreiras? Ou alguma dessas novelas? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Luiz Parreiras. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.